Oi gente, eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais enquanto eu me maquio e no relato de hoje vai ser um relato sobre Maledite e é bom vocês prestarem bastante atenção nesse relato, ficarem atentos pra vocês não deixarem isso que aconteceu na vida dessa minha seguidora acontecer com a vida de vocês. Ah, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de curtir esse vídeo, tá bom? Gente, eu tenho certeza que esse relato de hoje vai deixar vocês de boca aberta assim como me deixou. Eu achava que eu conhecia gente ruim até ler o relato que essa seguidora me enviou e já já, ao longo da história, vocês vão entender o que eu tô falando e eu vou ficar olhando pra cá, gente, por causa do espelho, tá bom? Então vamos lá, essa história que essa seguidora me enviou aconteceu lá no ano de 2001 Na verdade, tudo começou em 2001, mas é uma história que se estendeu ali por um bom tempinho e na época, essa seguidora minha, ela tinha 10 anos de idade Voltando uns anos antes, quando o pai e a mãe dela eram bem jovens Eles investiram todo o dinheiro que eles tinham em dois terrenos Só que esses dois terrenos eram assim, um do lado do outro Então, em um terreno, eles construíram a casa deles, né? Uma casa muito boa E no outro terreno, aos pouquinhos, eles foram construindo uma segunda casa E lá em 2001, quando essa casa finalmente ficou pronta E aí eles já tinham, né, essa seguidora Que aqui a gente vai chamar ela de Patrícia A Patrícia já tava com 10 anos nessa época E a casa ficou pronta, essa segunda casa Então eles decidiram alugar ela Porque a intenção deles era essa Era botar essa casa pra alugar E ela acabar sendo uma renda pra eles E aí, gente, que a coisa toda começa Eles foram, né, 2001, na época se anunciava em jornal Ou no boca a boca também Eles começavam a falar Ah, vai espalhando aí que a gente tá alugando tal casa e tal E em uma semana, eles tiveram assim, vários retornos Várias pessoas iam olhar a casa Era uma localidade muito boa Era uma casa boa também, assim Não se comparava à casa pessoal deles Mas essa segunda casa também era uma casa muito boa Aí, gente, um belo dia Apareceu a nossa Maledite da história Eu vou chamar ela assim Porque eu tô acostumada a ver os relatos do canal da Ana E ela sempre chama essas mulheres Que tentam destruir a vida dos outros, assim De Maledite E eu vou chamar também porque eu acho muito legal o nome Enfim, aí apareceu a Maledite Que aqui vamos chamar ela de Vanessa Os nomes da história, gente, são trocados, tá? A própria seguidora trocou e falou já que já tava trocado Então, a nossa Maledite apareceu na história E a mãe dessa minha seguidora Que é a que vamos chamar ela de Ana Logo de início, se simpatizou muito com a Maledite E diante de várias pessoas que tinham aparecido Pra poder alugar a casa Porque, como eu falei antes Eles receberam diversas ofertas Mas eles iam pensar Eles sempre falavam que iam pensar Porque tinha muita gente querendo alugar E tudo mais Porque, afinal de contas Como a casa era bem perto da deles Eles iam ter que ter um certo convívio com a pessoa Então eles queriam escolher muito bem Pra quem eles iam alugar a casa E a bendita da Maledite, né? A Vanessa Logo de cara conseguiu conquistar a confiança E a amizade da Ana A mãe de Patrícia E a Patrícia conta, gente Que desde a primeira vez que ela viu a Vanessa Ela sentiu uma coisa ruim Ela sentiu uma energia Ela sabia que aquela mulher Não era uma mulher do bem Não era uma pessoa boa Mas não adiantava falar com a mãe Até porque ela tinha 10 anos na época E tudo a mãe achava que ela tava com ciúmes Porque até então Só o pai delas trabalhavam, né? O marido de Ana e o pai de Patrícia E como só ele trabalhava e elas ficavam em casa Acabava que elas passavam muito tempo juntas E com a chegada de Vanessa Isso meio que acabou Porque ela ficava muito na casa delas E passavam muito tempo junto E acabava que, tipo, a Ana achava que isso causava um certo ciúmes em Patrícia Mas a Patrícia me contou que, tipo, nada a ver Ela não sentia ciúmes E sim medo do que aquela mulher pudesse fazer Porque ela sentia maldade nela E aí, gente, se passaram ali vários e vários meses E aquela situação onde só a Patrícia via maldade em Vanessa A mãe e o pai nada de perceber Que aquela moça não era uma pessoa boa E passaram vários meses Até que teve um dia Que a Vanessa apareceu lá na casa deles com um bolo E na hora que Patrícia viu o bolo Patrícia já pensou Eu não como isso Nem se fosse a última comida da face da terra Porque ela tinha medo Ela sabia que a Vanessa não era uma pessoa boa E quando a Vanessa levou Falou que todos tinham que comer Porque ela fez o bolo com muito carinho e tudo mais A Patrícia começou a inventar Que não estava se sentindo bem Que estava com dor na barriga E que comeria o bolo mais tarde Só que como era tipo horário de café A Ana comeu na hora E o pai, que também estava em casa nesse horário Por conta de que ele ia em casa tomar café da tarde E almoçar, porque ele morava perto do serviço Ele também acabou comendo o bolo E aí, gente, a Patrícia conta Que essa ida dos pais dela para o hospital Foi onde começou o verdadeiro inferno na vida dela E ela na época não fazia nem ideia do que estava por vir Porque o que acontece? Quando os pais chegaram lá Não se sabia direito o que eles tinham Porque foi da noite para o dia, né? E eles não estavam conseguindo andar Estavam vomitando muito Febre muito alta E os médicos não sabiam o que fazer Tipo, de início deram alguns remédios Para abaixar a febre Para poder cortar o enjoo que eles estavam sentindo Cortar o vômito Só que a questão deles não estarem conseguindo andar Era o que deixava os médicos Com, assim, não saber o que fazer, sabe? No início teve alguns médicos Que acharam que poderia ser meningite Mas aí foram feitos ali alguns exames E deu negativo para meningite Então, eles acharam melhor Os dois ficarem internados no hospital E foi aí que o pesadelo de Patrícia começou Por quê? Nessa época, a avó não poderia ficar Ali com ela para cuidar dela Porque ela tinha outros netos Que ela cuidava na cidade onde ela morava E querendo ou não, a Patrícia Tinha 10 anos E na cabeça da avó dela Ela poderia talvez se virar sozinha Gente, como que uma criança de 10 anos Pode se virar sozinha, né? Mas, enfim E aí, prontamente, adivinha quem Que se disponibilizou para poder cuidar de Patrícia E cuidar das duas casas E disse que poderia deixar tudo com ela Isso mesmo A Vanessa A nossa querida Malergite Ela disse que a avó de Patrícia Podia ir em paz Que ela cuidaria da menina Cuidaria de tudo E que se precisasse ir no hospital Também para resolver alguma coisa Ela iria Então, a avó Que também parecia não querer muito Se responsabilizar com toda aquela situação Acabou indo e deixando Patrícia As duas casas E os dois que estavam no hospital Aos cuidados de Vanessa Ah, e a Patrícia conta Que não sabe como Mas a Vanessa também conseguiu Ter acesso a um dinheiro Que a família tinha Ela acredita Que talvez tenha sido a avó Que deu o acesso para ela Porque, querendo ou não Ela ia precisar ter que comprar comida Talvez pagar algumas contas Porque não se sabia Quanto tempo, né Eles iam ficar internados Mas, enfim A Patrícia conta que Ela teve esse acesso Só que Não pensem vocês Que ela gastava isso Com a Patrícia Até porque A menina começou a passar fome Então, ao invés dela usar Esse dinheiro que ela tinha E esse acesso Para poder cuidar da Patrícia Comprar comida e tal Ela não fazia isso A Patrícia comia Pão com manteiga Em todas as refeições Porque a Vanessa não cozinhava E a Patrícia era muito nova Não sabia cozinhar também Então, era o que ela comia Enquanto a Vanessa pedia comida Apenas para ela E aí, gente O tempo foi passando A Patrícia continua sendo tratada Dessa forma Como eu contei anteriormente Para vocês A Vanessa vivia Gastando o dinheiro da família Com coisas supérfluas Tipo, com salão de beleza Com roupas para ela E a Patrícia Sempre comendo Pão com manteiga E algumas das vezes Ela roubava Um pouco de dinheiro De que Ela sabia Que tinha um lugar na casa Que o pai guardava Sabe? Umas moedas e tal E a Vanessa É óbvio Não tinha conhecimento desse Era tipo um cofrinho Então a Vanessa Não tinha conhecimento Desse cofrinho E aí era onde A Patrícia ia lá Pegava ali Umas moedinhas Umas notas Que eram notas mais baixas Mas dava para ela Comprar alguma coisa Diferente para ela comer E ela sempre fazia isso No horário que ela ia Para a escola Lugar também Que ela passou a frequentar Muito pouco Já que a Vanessa Simplesmente não acordava ela Não lavava o uniforme dela Não ajudava ela Nas lições de casa Então assim Ela só ia para a escola Quando realmente dava Ah e outro detalhe também Lembra que a Vanessa Tinha deixado tudo combinado Com a avó de Patrícia De que ela cuidaria Inclusive Dos dois Que estavam no hospital Ela não cuidava Gente Quem ia lá De vez em quando Quando podia Era a Patrícia Ao invés de ir para a escola Ela ia escondido no hospital E deixava lá na recepção Algumas coisas para os pais Tipo roupas limpas Produtos de higiene Porque a Vanessa mesmo Não levava nada E de 15 em 15 dias A avó vinha Para ver como que estavam as coisas Para poder fazer uma visita Ver como que estava a neta E quando alguém questiona E quando ela no caso Questionava a Vanessa Por que Vanessa Não estava indo no hospital E tudo mais Ela simplesmente falava Que era porque a vida Estava corrida Que cuidar de Patrícia Dava muito trabalho Sendo que nem cuidar da menina Ela cuidava E aí gente Depois de mais ou menos Uns dois meses Disso tudo Que estava acontecendo O pai da Patrícia Começou a apresentar Uma certa melhora E por conta dessa melhora Ele foi liberado Do hospital Então o pai de Patrícia Foi primeiro para casa Enquanto a mãe dela Continuou internada Só que assim O pai dela Estava bem melhor Porém ainda estava Precisando da ajuda De uma cadeira de rodas Então assim Ele ainda estava Muito debilitado E mais uma vez A Vanessa disse Que não precisava Assim deles se preocuparem Que ela cuidava Ela continuava cuidando De tudo E foi aí que a Patrícia Começou a perceber Que a Maledite Estava de olho No pai dela Ela conta Que a bichinha Fazia umas coisas Que assim Ela ficava incrédula Ela fazia questão De aparecer na frente Do pai dela Com roupas Bem curtinhas Inclusive teve uma vez Que ela apareceu Apenas com a lingerie Sabe Só de calcinha E sutiã Alegando ter esquecido De colocar roupa Pedindo desculpas Mas no fundo Patrícia sabia Qual era a intenção dela O que ela estava Querendo fazer E a Patrícia começou A ficar assim Determinada A não deixar isso acontecer E ela começou A tentar descobrir O que a Vanessa fazia Para poder conseguir Estar conquistando tudo aquilo Ter deixado A família dela doente Até porque A Patrícia começou A ficar com muito medo Apesar dela ter Só 10 anos Ela já tinha Muita consciência De algumas coisas E ela começou A ficar com muito medo Da autonomia Que a Vanessa Estava tendo Sobre os bens dele Sabe Sobre as casas As duas casas O dinheiro E ela ficou Com um pouco de medo De ela chegar A um ponto De ela conseguir Pegar tudo Para ela E a Patrícia Sabia que isso Seria o fim Da sua família E foi aí Que aconteceu Uma coisa Muito bizarra A Patrícia Conta que teve Uma noite Que ela teve Um sonho E nesse sonho Aparecia uma mulher Na qual assim Ela nunca viu Na vida dela E essa mulher Começou a contar Uma história Para ela E essa história Era sobre a Vanessa A mulher A mulher contou Que a Vanessa Era uma bruxa Poderosíssima E todos os rituais Todo o seu altar Ficava dentro Da casa dela E essa mulher Contou Que a Patrícia Precisava entrar lá E desfazer Tudo o que Vanessa havia feito Porque senão Ela ia destruir Toda a sua família Essa mulher Ainda contou Para a Patrícia No sonho Que não foi Somente o bolo Que o pai E a mãe Haviam comido E sim outras coisas Que aos poucos A Vanessa Havia dado a eles Mas provavelmente A Patrícia Não chegou a ver Coisas que a mãe Deixava dentro do quarto Então devia ser presente Sabe Tipo coisinhas de lembrancinha Decoração E a mulher disse Que não tinha necessidade Da Patrícia Tirar essas coisas Do lugar que estava Porque Não interferia Em muita coisa Mas o que interferia Eram as coisas Que a Vanessa Mantinha na casa dela Então quando A Patrícia acordou Do sonho Ela conta que acordou Tipo num susto Ela sabia Que ela precisava Conseguir entrar Dentro da casa Da Vanessa Então nesse mesmo dia Ela vestiu o uniforme E fingiu Que estava indo Para a escola Porém ela ficou Escondida Numa casa abandonada Que tinha na mesma rua Onde eles moravam E ela sabia Que nesse dia A Vanessa Por ser uma quarta-feira A Vanessa Ia no salão de beleza E lá ela ficava A manhã toda Então ela pensou Vai ser o momento Perfeito Porque ela não vai ver Eu entrando Dentro da casa dela Então a Patrícia Ficou mais ou menos Até umas 10 horas Da manhã Na casa Inclusive ela achou Estranho Porque nesse dia Em questão A Vanessa Demorou muito Para sair Para ir para a rua Mas assim Mas assim que ela saiu Ela foi até a casa Onde a Vanessa Deveria morar Mas lá ela nem Ficava mais direito Ela ficava mais Na casa deles mesmo Muito custo A Patrícia conseguiu Entrar dentro da casa Pela báscula do banheiro Porque ela era muito Pequenininha e magrinha Então ela conseguiu Passar E quando ela Entrou dentro da casa Ela foi pesquisando Procurando Cômodo por cômodo Até que ela conseguiu Encontrar o altar Que a mulher tinha falado E esse altar ficava bem No quarto da Vanessa Quando ela começou A reparar bem As coisas que tinham Naquele altar Ela ficou pasma Porque tinham Várias coisas pessoais Da família dela Inclusive Mechas de cabelo E ela ficou Gente Como essa mulher Conseguiu Mechas de cabelo Da minha mãe Porque ela sabia Que era da mãe Por causa da cor do cabelo Tipo Era um loiro Muito parecido Não tinha como Não ser da mãe dela E ela só ficou Gente Como essa mulher Conseguiu Uma mecha de cabelo Da minha mãe Tipo Não faz sentido Porque era uma mecha De cabelo bem grossa E ela achou Várias coisas pessoais Coisas do pai Da mãe Tinha coisinhas dela Também Mas por algum motivo Nela As coisas que a Vanessa Fazia Não surtia efeito Mas nos pais sim E aí ela não sabia O que fazer Tipo Ela nunca tinha visto Um altar daquele Antes na vida dela Ela não fazia ideia Do que ela tinha que fazer Pra poder desmanchar O que Vanessa tinha feito E foi aí Que ela começou A escutar A voz Daquela mulher Ela não conseguia ver Da onde a voz Vinha Mas ela escutava E a mulher Começou Tipo A falar o passo a passo O que ela devia fazer Pra ir desmanchando aquilo E é óbvio Que ela não perdeu tempo Então ela fez Exatamente tudo Que a mulher pediu Pra fazer E demorou mais ou menos Uma hora Pra fazer tudo aquilo E quando acabou Ela foi embora Ela conta Que nesse mesmo dia Era como se A Vanessa Sentia Que alguma coisa Tinha dado errado E ela lembra Perfeitamente De ter ficado em casa E ter notado Que a Vanessa Em nenhum momento Foi até a casa dela Então ela não viu nada Ela não viu Que o altar Tinha sido desfeito Mas era como se Ela sentisse Que os negócios dela Tinha dado ruim Gente E é muito bizarro Porque a Patrícia Conta que no dia seguinte A mãe dela Teve uma melhora Muito, muito Significativa E o pai dela Que já estava em casa Também Então acabou Que no dia seguinte A mãe dela Foi liberada do hospital Foi algo assim Muito rápido E o mais bizarro De tudo É que essa mesma mulher Que havia avisado A Patrícia Sobre tudo Que estava acontecendo E sobre os feitiços De Vanessa Também avisaram A mãe dela Que estava lá Internada no hospital Então quando a mãe Chegou Não precisou Que a Patrícia Explicasse muita coisa Porque a mãe Já estava ciente Inclusive Lembra da mecha de cabelo? A Vanessa conseguiu Essa mecha Indo ao hospital Como se tivesse ido Fazer uma visita Só que do nada Ela pegou a tesoura Cortou a mecha de cabelo E foi embora E a Ana A mãe De Patrícia Conta que ali Ela já tinha percebido Uma certa maldade E sabia que O tempo todo Que a filha falava Que a mulher era ruim Realmente era ruim Então tipo Foi ali que ela começou A perceber A maldade de Vanessa Por quê? Por que de achas Essa mulher veio aqui Pegou uma mecha Do meu cabelo E simplesmente foi embora Sem falar nada Sem dizer como que estava A minha filha E tudo mais Então assim que a Patrícia Chegou em casa Mesmo estando Um pouquinho debilitada Ela chegou pra Vanessa E disse que dava Uma semana Pra ela retirar Todas as suas coisas Da outra casa Porque ela não queria A Vanessa mais ali E gente A mulher simplesmente Surtou Ela começou a dizer Que a Ana Não merecia O marido Não merecia Aquela vida boa Que ela levava E que E ela começou a dizer também Que odiava a Patrícia Que a próxima vítima dela Ia ser a Patrícia E ela começou a dizer Que tipo A intenção dela Era matar A Ana Pra poder ficar Com o marido dela E que a próxima eliminada Ia ser a Patrícia Que ela ia fazer de tudo Pra destruir Que ela odiava A menininha Eu sei que a Patrícia Conta que Elas brigaram Muito, muito feio Ao ponto de ter que Chamar a polícia Porque a Vanessa Simplesmente surtou E não queria sair da casa Não queria ir pra casa dela Ela simplesmente Não aceitava Que a casa Tinha caído pra ela Então a polícia Teve que ser chamada Ela foi retirada De lá É óbvio Que eles não Entraram em detalhes Com a polícia Só pediram Que retirasse ela Dali de dentro E que ela podia Ir pra outra casa Na qual eles alugavam Pra ela Pra ela retirar As coisas dela E a Patrícia Conta que A Vanessa Demorou mais ou menos Uns três dias Pra poder sair de vez Né Ninguém sabe Se ela arrumou Uma outra casa Se ela foi pra casa De algum parente Mas ela saiu De lá Depois disso Eles nunca mais Viram ou ouviram Falar na Vanessa Só que gente Tudo aquilo Que ela havia feito Contra eles Não sumiu De forma muito rápida É lógico Que depois que a Patrícia Desmanchou os negócios Lá É A mãe e o pai Melhoraram E tudo mais Só que eles precisaram Ir atrás De pessoas Que sabiam lidar melhor Com isso Eles tiveram que Orar e benzer Tanto a casa Que eles haviam Alugado pra Vanessa Quanto a casa deles A mãe e o pai dela Tiveram que ficar Durante meses e meses Frequentando um centro espírita Pra poder se livrar Totalmente Daquilo E ela conta Que até hoje A mãe ainda tem Uma leve dificuldade Assim pra poder andar Mais anda O pai conseguiu Se recuperar 100% Mas assim Foi algo que traumatizou Muito eles E deixa marcas Até hoje Já que a mãe dela Não ficou 100% bem É isso gente Cuidado com quem vocês Chamam de amiga De amigo Com quem vocês Põem dentro da casa De vocês Porque tanto aqui Quanto lá no TikTok Eu já contei Diversos relatos De pessoas Igual essa Vanessa Que chega Minha filha Chega destruindo A sua vida A vida dos outros E por aí vai E por aí vai